Estou comentando as partes falando da música do golpe de estado da noite de balado Parte 1 que é a introdução, também é o refrão né, tá em sol o tom dela, então ela começa A parte do cara do cantor né, seria o refrão mais suave, aqui em sol, sol, ré, mi, a primeira linha né, primeiro lick Entata, encocheia, aí volta a mesma linha, aí a segunda linha Resolvendo em sol sempre, então a primeira linha, e a segunda linha Essa introdução e refrão Tchau